O subsistema integrado de atenção à saúde do servidor Unidades Ciais Univasf recebe até amanhã inscrições para o projeto Nutri Emoção. A iniciativa tem como objetivo auxiliar os participantes para escolhas alimentares mais saudáveis. Os encontros vão acontecer de modo online e presencial, a partir de 5 de outubro até janeiro de 2024. O público-alvo são servidores da Univasf, especialmente pessoas com algum grau de comprometimento de saúde, em virtude do comportamento alimentar. Mais informações estão disponíveis no formulário de inscrição no abre.ai barra projeto Nutri Emoção. A Liga Acadêmica Business Inteligência da Universidade Federal do Vale do São Francisco está com inscrições abertas até uma da tarde de domingo para seleção de novos membros efetivos. Podem se candidatar estudantes da Univasf matriculados entre o terceiro e o décimo período e que não estejam participando de outra liga. Os interessados encontram o edital e o formulário de inscrição no Instagram, arrobalab.univasf. O periódico Truvia e a empresa Preserve Júnior da Univasf promovem a terceira edição do curso Teórico Prático de Escrita Científica. As atividades acontecem de 16 a 18 de outubro, das 6 da tarde às 9 da noite, no auditório da Biblioteca do Campo e Sede, em Petrolina. As inscrições custam R$ 30,00 e seguem abertas até o limite de ocupação das vagas. Podem se inscrever estudantes da Univasf e de outras instituições. Mais informações podem ser obtidas no Instagram, arroba preserve.jr. Essa edição do Se Liga Univasf fica por aqui. Até a próxima!